Olá, pincelos e desgraceiros! Bem-vindos! Eu sou o Drigo E! E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês o unboxing da Mano, que mandou mais um tratamento. Então pra quem não conhece ainda, já falei aqui no canal do tratamento capital da Mano, pra quem é homem, que tem queda de cabelo, e também do tratamento de sono. Então a Mano tem tratamentos para homens, tá gente? E esse também é um tratamento específico para homens. Dessa vez é um tratamento pra quem tem problema de disfunção erétil, tá? Uma direção aí, tá? Quem é homem sabe isso acontece às vezes. Tanto faz a idade, claro, quanto mais o tempo vai passando a gente pode ter esse tipo de problema, né? Por razões que eu vou falar aqui também no vídeo. Então a Mano lançou um tratamento de disfunção erétil, eu recebi aqui. Eu recomendei somente uma das opções, que é o tratamento pra aumentar a testosterona. E daí eu vou falar aqui pra vocês também o fato que esse tratamento serve tanto pra disfunção erétil, mas ele pode também ter outros efeitos benéficos pra você, tá? E não tem efeitos colaterais, geralmente. Esse daqui, tá? Então esse daqui eu vou mostrar pra vocês quais a Mano tem e o que eu pedi. E vou trazer os outros também pra quem tem um problema de disfunção erétil mais grave. Mas antes de me seguir no Instagram pensando agora. E lá você pode fazer as questões dos stories que eu posto diariamente, tá? E também não deixe me seguir no TikTok pensando hoje, curtir esse vídeo e se inscrever no canal desde já. E quem quiser conferir os tratamentos da Mano, acessa aí. Pensando hoje.com.br barra Mano. O produto que você recebe a orientação de uso que tem dentro, tá? Então beleza. O problema de disfunção erétil, ele pode ter várias causas, né? Uma delas pode ser com o tempo, né? Com a idade, eu já tô com 34 anos. Então com o tempo a gente pode ter uma queda na produção de testosterona. No meu caso ela era baixa até antes da minha idade, no caso. Sempre tive ela mais baixa. A opção que eu citei foi o Testosterona Support. E ele vem, o objetivo dele é aumentar a produção de testosterona pelo organismo. Mas ele não vem com nada assim de testosterona aqui dentro. Ele vem com substâncias, no caso aqui naturais, pra poder estimular a sua própria produção de testosterona, tá? E daí isso aí também vai melhorar tanto a sua libido, né? Você vai ter mais libido, vontade, né? De relações sexuais. Quanto também a sua ereção durante o ato, tá? Então nesse caso aqui, o Testosterona Support, ele vem com maca, 400mg, tríbulos, ginseng e zinco também. Ele vem com tudo dentro. Então dessa vez eles estão enviando a cada mês, tá? O tratamento de sono, tanto o de tratamento capilar, eles estão enviando pra três meses. Esse aqui eles vão enviar pra um mês, tá? Então quando você entra, você vai ter um questionário pra você responder a todas as questões. Porque esse Testosterona Support aqui, ele não tem muito efeito colateral. Na verdade ele normalmente nem tem efeito colateral. Não sei se você tem alguma alergia, alguma reação com alguma das substâncias aqui dentro. Mas é tudo coisa natural, não deveria dar problema. Nesse caso aqui ele vem cápsula e você tem que tomar duas cápsulas por dia, ok? Eu acho melhor tomar durante o dia, porque como tem gente sem dentro, isso pode deixar um pouco mais aceso durante a noite. Se você tomar a noite então talvez tenha problema pra dormir, né? Então o objetivo não é esse. Beleza. Então esse daqui é pra uso contínuo, diário, tá? Porque ele só funciona também depois que você começa a tomar e passa uns dias, seu corpo começa a absorver e vai estimular a produção de Testosterona. Se você quiser, você pode até fazer um exame, né? Depois pra ver o quanto que aumentou. Geralmente vai aumentar em torno de 25% a taxa de Testosterona que você já tem no corpo. Mas pode ser que você tenha uma taxa muito baixa, então só o Testosterona de suporte não vai adiantar pra resolver o problema de disfunção erébite, tá? E daí foi que eles criaram mais duas opções pra quem tem um problema um pouco mais grave. Uma opção diária também de Tadalafila com arginina, que você pode estar encomendando. Nesse caso aí você tem que responder o diagnóstico lá online pra ver se você não vai ter alguma contra-indicação com esse remédio. Tadalafila já apresenta alguns efeitos colaterais e tem que ter um uso mais controlado. Então ele vem com uma dosagem diária, assim você tem o tempo todo a possibilidade de ter uma ereção normal. Pra ficar uma coisa mais espontânea. Mas quem não quer estar tomando o Tadalafila de maneira contínua, né? Todo dia. Não precisa estar tendo ereção a qualquer momento, né? Sabe o momento que vai precisar ter ereção. Então tenha a versão do Tadalafila com arginina pra você tomar de maneira ocasional. Você sabe que você vai precisar ter uma ereção essa noite. Você toma e o efeito Tadalafila dura algumas horas, tá? Então pode durar até um dia do outro. E aqui a dosagem é diferente. Você não vai estar tomando todo dia. Então ela é um pouco mais forte, mas é só pra tomar no dia. Não é pra tomar de maneira regular, não. Quem quiser tomar de maneira regular, pega o plano diário, tá? Aí você monta o seu pacote, né? Eu aconselho esse daqui. Todo mundo tem algum problema de disfunção herédica. Já encomendar o Dicá. Não tá caro o preço, gente. Sinceramente. Calma aí pro lado. Já vem prontinho. Tudo com tudo dentro. Não tá caro por mês. E quem quiser, pega o Tadalafila com arginina. Tanto diário ou o ocasional. Daí esse Dicá, além de ajudar, né? No caso de disfunção herédica, ele vai estar ajudando a produção de hormônio, né? Da sua testosterona. Isso aí pode te dar mais disposição. Pra quem tem problema de se sentir cansado. Às vezes você vai se sentir com mais disposição no dia a dia, tá? Ele também pode ajudar no ganho de massa. Como vai aumentar a sua testa também. Pode ajudar no ganho de massa. E pode ter alguns dos benefícios aí na sua qualidade de vida. Então, esse daqui, eu mesmo sem necessidade de ter disfunção, eu continuaria tomando ele. Porque, ainda mais quem já tá com testosterona um pouco mais baixa. Ou peridade. Ou de maneira natural, como eu. Isso aqui ajuda muito na qualidade de vida. Sinceramente. Eu comecei a tomar agora. Vou trazer um vídeo aqui depois de um mês tomando ele. Pra dizer pra vocês se eu sentir alguma diferença. Tanto na minha libido. Quanto na minha ereção. Quanto também na minha disposição e tal. Porque esse daqui, com o aumento da testosterona, você vai ter melhoras também nesse nível aí. Ok? E quem treina e tal. No ganho de massa já deve conhecer os títulos. Isso aqui ajuda muito. Então, ele é mais do que pra disfunção erétil de cá, tá gente? Por isso que eu pedi ele indicado. Ainda mais eu consegui ter um desconto, tá? Tem alguém que talvez consiga ainda pegar um desconto que eles estão dando aí. E tá dando free por indicação. Mas eu não sei quanto tempo vai durar essa indicação free, tá? Então, eu não quero nem divulgar muito aqui não. Mas aproveita. Então, aqui, como eu falei no cardizinho. Ele vem explicando a primeira coisa aqui, né? Prazer. Seu tratamento chegou. Tratamento contra disfunção erétil. Para melhorar seu desempenho sexual. Intensifique seus resultados. Os tratamentos para disfunção erétil são muito eficazes. E se você quiser potencializar ainda mais os resultados. Separamos algumas dicas que podem te ajudar. Então, além de fazer o tratamento, a gente segue essas dicas. Mantenha hábitos saudáveis, né? A gente fazer a alimentação saudável. Fazer esporte, adotamento, exercício físico também. Duma bem. Isso aí é super importante pra produzir a testosterona, tá? Inclusive, ela é produzida durante a noite. Tente relaxar. Então, uma das principais causas do gradeiras do problema de direção é o estresse. Diminua o consumo de álcool. Isso aí é a verdade. Tem de alimento alto. Não consegue direção. Corte o cigarro. Cara, eu fumava. Eu sei. A diferença na vida que faz. Você tem que fumar cigarro. Ela consiga muito a tentar parar. Seguramente, sua vida muda. E controle o consumo de gorduras. As gorduras também podem estar provocando. Seguramente. Daí, aqui ele vem falando do produto, né? Que eu vou explicar aqui. Testamento de suporte. É um medicamento com formulação natural para aumentar a produção de testosterona pelo corpo. Utilize conforme a prescrição médica. Tome duas cápsulas por dia ao mesmo tempo. O medicamento deve ser ingerido inteiro. Não abrir, parcionar nem mastigar. O testosterona de suporte não costuma apresentar efeitos colaterais. No entanto, podem ocorrer. Para mais informações, acesse nosso site. E ele é natural. É sem glúten e sem leptose. Gente, e essa questão do problema, eu nunca ouvi falar, assim, de alguma coisa que pode ter provocado. Eu sei que eu, por exemplo, se eu tomar uma quantidade grande de G100, eu vou sentir enxaqueca porque eu sofro de enxaqueca. Mas mesmo assim, com essa dosagem que está aqui, 200mg, umas duas cápsulas, né? Tipo, não me deu nada. Então, acho que dá para tomar de boa. Fica aí a dica, galera. Quem quiser, então, descubra a MANO. Não só para tratamento de disfunção herédica, mas para todos os homens aí que tem problemas de homens, tá? Disfunção herédica, queda de cabelo, dificuldade para dormir. Eles estão montando vários produtos e está ficando cada vez mais interessante. Também agradecer o pessoal da MANO aí pela colaboração aqui com o Penal. e também prevenizar a eles pela iniciativa aí de trazer toda uma gama de produtos para homens, né? Que a gente vê muita coisa para todo mundo, para a mulher ter um produto, mas para muitas vezes a saúde do homem necessita, a saúde e a beleza do homem. Aqui, a MANO está cuidando dos homens aí do nosso país, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Lembrando, para poder pegar a indicação, acesse aí, pressionoujo.br barra MANO. Não deixe de se inscrever no canal para receber mais vídeos. Se você tiver alguma questão em relação aos produtos da MANO, olha esse produto aqui. Você pode deixar nos comentários aqui do vídeo. Pode deixar também a sugestão de vídeo, a crítica elogio ou agradecimento, tá? Não deixe de dar uma olhadinha na frente de vídeos da MANO para descobrir os outros produtos da MANO e ver também a evolução dos outros tratamentos que eu estou fazendo junto com eles. E muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau!